acelera o carro motorista olha a outra rapaz hoje aqui bom não sei se vocês estão conhecendo esse rapaz e emagrecendo eu vou eu vou colocar depois uma foto dele pra vocês verem quem é ele tá já me viram muito como é falando dele em vídeo e nós estamos aqui vamos dizer que na cidade de salgueiro já vai saber mais ou menos quem que de quem nós estamos falando mas não falar disso agora não falar mais do que ele tá achando aqui toma bota para ligar ligar o painel lá para ver vendo a chave aqui fica na vida aí para vocês verem aqui algumas coisas que eu vou mostrando para eles e vão observando aí aguenta aí e aí tá gostando da ferramenta aí é não é isso é porque não é você sabe que o novo não tem lâmpada mas não né no farol né o novo não tem lâmpada não o as três marcas eu te falei que é o lc só o lc que não tem lâmpada o sc e osc tem então tem a lâmpada normal mas aí ó o painel eu acho muito bonito né a noite é que fica bonito mesmo esse é um 1540 traçado né é seis por quatro alavanquinha dele você viu né mesma coisa né essa aqui é para você botar para frente não aperta ela aperta aqui para você ver aí para frente isso tá vendo e você puxa aperta mais você vai vai pronto já foi já então agora puxa para para trás aí agora tá deixa eu ver deixa eu ver é só isso mesmo que ela vai é tá certo é só isso mesmo aí aqui ó não é que ela tinha que ir mais e não tá certo é só isso mesmo ela tem uma posição que ela vai lá para baixo aqui ó ela vira aqui ó aqui ó tá vendo aqui tem uma botãozinho aqui embaixo aqui ó isso aqui é para você ligar aquela caixa quando ela estraga e tem três marcha aqui tem acho que é a terceira e a quinta se não me engano se aperta aqui ó essa esse botãozinho de cima é o p de potência quer ver eu ligo para ir lá te ver lá tá não é a mas não dá dá para você ver funciona ali da partida e vai pode achar aí lá tá no vamos botar aqui para ver uma marcha tá no ar lá tá no tá no é é tá vendo lá aperta esse botãozinho aperta esse botãozinho aí isso é mudando o pé né olá mudando o pé né é um sistema que tem economia e o sistema de potência pra que que é isso tipo assim você quer ultrapassar o exemplo aí que acontece ele vai trocar uma marcha com 1.600 giros 1.700 giros ele vai dar um fôlego assim vai vai longe para trocar uma marcha para ele não perder na subida e tal entendeu apesar que tem um tem um tick down né lá no pé do acelerador todo 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 o carro automático tem né esse esse tick down ele você apertando ele ele tem dois ele tem o acelerador normal e tem o tipo assim dá um estalo né igual igual foi de mão aqui ó estacionário é bacana né e bonito né tava com seu isso lá na lá no pernambuco nós tomou até um café mais cedo hoje é ele gostou bastante rapaz ele viu assim nosso caminhão é inclusive tava falando do centro do 11 13 que ele trabalhava falei pois é eu deixei no 11 13 ali deixa eu apertar a embreagem e coloquei a marcha aqui perto e isso é porque você não teve oportunidade de usar aqui ó o estacionário o freio motor rapaz é ó lá ó tá vendo ó um tá vendo o pneu lá é que vem apertar lá para mostrar a volta lá vai um dois três aí no terceiro você tem esse botãozinho aí ó de lado aí ó esse botãozinho entendeu isso aqui ó ele tem um símbolo aqui ó é todo mundo devolver mas não sei se você sabe isso tá vendo esse símbolo aqui ó infinito é pra você usar ele demais você usar o tanto você quiser não é pra usar um pouco não é pra usar muito muito mesmo entendeu e segundo o vânio vânio albino que é o instrutor da vô quando ele entrega o caminhão ele fala esse símbolo já é o símbolo do infinito é pra você usar ele muito é muito mais do que você pensa é bacana né mas é isso agora a pouco está comendo um carneirinho aqui no salgueiro mais jão mais jão mais jão o rapaz sempre tá um privilégio tá do lado do manderley e a gente sempre conversa porque a história é meio parecida né mas ele nossa história aí é rapaz é coisa boa viu há dois anos atrás dois anos e pouquinho né eu tava aqui com o manderlina passou ali horas conversando sobre isso sobre a mudança da rotina né que a gente tem que melhorar né melhorar e tomar algumas atitudes na vida da gente tem que ser tomada é isso é isso meu amigo caminhãozinho é isso aí ó é danado que hoje é um um caminhãozinho usado isso aqui é 2018 tá com 500 mil quilômetros o cara não vem do que eu disse 600 mil não viu o que vai querer mais ó por aí 600 mil caminhão desse e ainda fica mais caro quando o cara falar assim mais de meio milhões de reais aí fica mais caro ainda né 600 mil é um valor mas quando falou mais de meio milhão aí fica mais caro ainda né e aí é isso aí bom então é que você colocar no nosso tem que mudar aqui ó e lá não é só você por um e-mail aqui ó aperta no meio lá aí e puxa para trás então eu lembro lá entra ele lá é exatamente é esse aí você troca aí na frente lá o segundo é isso o education experience você entra isso o autor do訂ikat assim já mataram tá no meu 12 e aqui é neutro é aqui é Neutro pra funcionar o caminhão tem que dar o neutro ele não funciona e já o scan ele funciona e o scanner ele funciona só se ele estiver no neutro Ay Desligar ele funciona do mesmo jeito já o Volvo não funciona E se ele acabar o ar Se der um tranco nele Alguma coisinha Ele acabar sem o ar Ele também não vai funcionar Ele vai ficar Você vai ter que botar Um ar na caixa Pra funcionar Ele é bem sistemático Nesse ponto aí Entendeu? Mas é um caminhão Ele não te dá Como é que você diz Ele não te dá trabalho não Nenhum Não te dá trabalho Caminhãozão mesmo Caminhãozão É isso aí Finalizando aqui Já tá de noite Já passou muitas horas Aqui junto Já jantou Já fui na casa dele O paisão dele Tá lá saudável Graças a Deus Graças a Deus Tá tudo em paz Família toda Eu fiquei muito feliz De poder encontrar ele aqui Não pude encontrar ele em Brasília Que ele foi em Brasília Mas não pude Devido ao trabalho nosso louco Aí na estrada Mas pra nós mesmos É sempre um privilégio Já desejando mais uma vez Um feliz dia dos pais A todos vocês Isso aí Amanhã é dia 14? Como é que é? Dia 13? Hoje é que dia? Hoje é dia Dá uma olhadinha bem aí 13? Hoje é 13 Então é amanhã 14 É amanhã 14 Do 8 De 2022 Né? A você pai que tá na estrada Aí agora nós estamos aqui Hoje dentro de um caminhão Eu sei que não é fácil Pra vocês também É... O André Sabendo que eu tô falando Que ele é filho de caminhoneiro E quantos... Quantos... Quantas vezes Passou ali É... Fora o pai E seu pai fora Né? Então a gente... É... Não sei o quanto é mais ruim Se é o pai que não chegou Não pôde chegar Ou se é o filho que esperou A vinda A chegada do pai E a gente tem que agradecer Quando o pai da gente chega Atrás desse volante aqui Que o modelo de tá aqui agora Isso passa muita coisa Então a gente tem que valorizar É isso Porque Às vezes você tá cobrando Seu pai que não foi Por uma... Por uma situação E pode só ser Que ele não chegue Então vamos rezar Que ele chegue Né? Que ele possa chegar Tem muitos acidentes Né? Acontece Perigo das estradas Né? Os perigos Pra hoje Aqui nós estamos Infelizmente Ainda uma das maiores Pistas Mais afamada De perigo Nós estamos aqui À beira dela De Salgueiro Pro Ibó Do Ibó Nós estamos aqui Do lado dela Na BR-116 Aqui Verdade Então Como é que se diz Vocês Escutam muito Falar nisso Né? Então acho que a gente Tem que muito É agradecer A Deus Por tudo isso Então acho que vocês Também Tem É É É muito bacana Vocês poderem Agradecer Assim Tá bom Gente? Eu tenho muito A agradecer A todos vocês Que nos assistem A esse tipo De pessoa Que eu conheci Através dessa Dessa telinha Aí Pra mim Sempre foi um privilégio Uma honra Uma honra Pra mim Não só ficou Todo lado dele Mas ele sempre Foi um cara Que Desde o início Do canal Desse canal Cláudio Alcântara É um dos caras Que nunca me abandonou E Tô com certeza Que essa amizade Ela vai Ser eterna Então É É muito Gratificante Comigo Quando eu tô Do lado De uma pessoa Dessa Beleza? Bom Vamos deixar Um olha Onça No 3 É um É dois É três Olha Onça Motorista Valeu Gente Feliz De todos A todos Vocês Valeu Tudo de Vão Valeu Valeu